Como fazer uma raid no Blocks Fruits? Pra fazer uma raid você precisa estar no CA2, ou seja, nível 700 ou superior. No CA2 você vai ir na Ilha Quente e Frio, que fica pra trás da Ilha das Flores. Chegando lá, você vai entrar nesse lugar aqui. E tem que fazer um puzzle pra abrir a pasta secreta, pra poder fazer a raid. Se você clicar nesse botão, o painel muda de cor, e se você clicar de novo, muda pra outra cor. Você tem que deixar na seguinte ordem, vermelho, azul, verde, azul. Depois disso, na esquerda, vai abrir uma pasta secreta. Entra e pode subir até lá em cima. Pra você pagar uma raid, ou seja, você colocar qual fruta você vai fazer raid, precisa estar no nível 1100 ou superior. Mas pra participar, pode estar em qualquer nível, desde que seja no CA2, de 700 pra cima. Quando você acaba a raid, ganha fragmentos. Esses fragmentos podem ser usados pra muitas coisas. Inclusive, despertar sua fruta. Mas isso não cabe nesse vídeo.